Fala pessoal, tudo bem com vocês? Michael Pérez aqui para mais um videozinho. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia e falar sobre a nossa mais nova atualização do robô Blue7 Pro. Para quem não tem o Blue7 Pro, poucas pessoas têm, acabei nem divulgando muito sobre ele, estava finalizando alguns testes aqui para poder passar para a galera. E agora a gente finalizou todos os backtestes, tudo legalzinho, tudo prontinho. Fizemos o InSample, para quem não sabe o InSample. Vou explicar aqui para que vocês entendam a matemática de ainda mais quem é cliente Blue7, que está lucrando bastante, para vocês verem o trabalho que tem por trás de tudo que a gente vem otimizando aqui. Para eu fazer um robô hoje, eu trabalho simulação de Monte Carlo, faço WFA, vou explicar qualquer um, todos esses. Faço WFA, faço InSample, OutOfSample e vamos lá. O que seria isso? Resumindo, como a gente trabalha com dados, a gente precisa da maior quantidade de dados para operar no mercado. Eu sou muito dessa parte de dados, porque os dados, não é que eles não mentem, eles mentem menos, porque mente e mente também. Se você não saber o que está fazendo, você pega muito robô overfit. O robô overfit é aquele robô que tem uma curva de capital maravilhosa, que só sobe, só que ele não tem os parâmetros de validação, que é, por exemplo, assim, o robô é tique-a-tique ou HLC, né? Um robô HLC, ele só vai reconhecer as máximas, por exemplo, de um candle, só para vocês entenderem. Um robô HLC, ele só vai identificar o seguinte. Quando você faz um trade, ele vai pegar só a abertura, o fechamento, a mínima e a máxima, que é O de Open, H de Máxima, L de Mínima e C de Close. Então, OHLC significa isso. Quando você vai operar um robô, a primeira coisa que você tem que perguntar para quem desenvolveu é a validação, é OHLC ou tique-a-tique. O que difere um do outro, né? Só para você entender, para você ver, tipo assim, cliente Blue7 deve assistir esse vídeo para saber onde vocês estão entrando, né? Porque vocês estão ganhando dinheiro, ah, eu estou rico, não é assim não. Tem que também entender um pouquinho aqui. Tique-a-tique, pessoal, a gente pega preço por preço dos dados que a corretora oferece para mim. Por exemplo, eu posso ou comprar dados lá na Tique-1000, ou eu pego os dados oferecidos pela corretora. Se a corretora é de confiança, você pode pegar os dados da corretora mesmo. No Brasil, melhor corretora para dados, XP, entendeu? No exterior, Pepperstone, Roboforex, Tique-1000, tem uma corretora suíça também, que eu agora acabei esquecendo o nome, que também os meus professores me falaram que são muito boas, entendeu? Então, tipo, a gente compra dados. Dados é o quê? Pegar, por exemplo, o NZD, o SD, e eu quero os últimos 10 anos dele para poder rodar o meu robô em cima dos dados aqui. Ou seja, a abertura máxima e a mínima de cada ponto, de cada Tique. Eu quero saber todos os momentos, todos os preços. Aí a gente recebe uma listagem de preços de abertura, da máxima e mínima fechamento do dia, que dentro do candle eu vou ter, por exemplo, imagina que isso aqui é um candle diário. Eu vou ter todos os momentos aqui do dia, o que aconteceu, entendeu? Então, é dados. Tudo é dados. E essa matemática que a gente usa, de que os dados não mentem, eles mentem sim. Porque se você comprou um robô que faz scalper e você está validando ele em OHLC, você está tendo um resultado mentiroso, porque você deveria validar o teu robô em Tique a Tique, preço a preço. E mesmo no preço a preço, um robô scalper, ele tem que passar por um processo de incubadora. O que é uma incubadora? Nada mais é do que você. Fez backtest, beleza. Fez o in-sample. O que é um in-sample? O in-sample, imagina um tempo aqui, tipo 2020. Até 2024. O in-sample, aí você vai otimizar de 2020 até início de 2023. É um tempo bom. Então, 2020 inteiro, 2021 inteiro, 2022 inteiro, você está otimizando. Ou seja, você está tendo todas essas informações que vocês estão vendo aqui embaixo. O que é isso daqui? Nada mais é do que backtestes que o próprio MetaTrader 5 faz para mim. Ele me mostra aqui, por exemplo, olha, Michael, você lucrou aqui 124.315 nessa configuração aqui. Entendeu? Aí ele me dá a configuração, qual que foi o fator de lucro, qual que foi o rebaixamento, qual que foi o retorno esperado, a quantidade de trade e o lucro que teve. Entendeu? Então, de 2020 até 2023, eu obtive esse resultado. Isso a gente chama de in-sample. In-sample, que é dentro do tempo. Então, é dentro desse tempo aqui. Ele me deu todas essas informações aqui, beleza? Vamos lá. Próximo passo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que testar fora do tempo. O que é fora do tempo? Out of sample. Entendeu? Fora do tempo. E aí, eu vou lá e rodo um backtest de 2023 até o dia atual. E aí, eu vejo, por exemplo, imagina que essa curva de capital daqui até aqui, daqui até aqui, a curva de capital foi assim, acentuada. Aí, de 2023 até 2024, ela é assim. Acontece muito isso. Comum. De cada 10 mil otimização vai salvar 10. 0,1%. Tá bom? Então, isso é bem comum acontecer, né? Eu sou muito chato. Eu sou muito rígido nisso. E aí, se você encontra, por exemplo, imagina que essa configuração aqui, ó. Essa daqui. Ela deu esse resultado. 3.38 fator de recuperação. 15% de drawdown. Retorno esperado 0.67. 5.000, 52.003. E faturou 38.000 dólares. Beleza. Coloco ela para rodar aqui. Vou pegar uma outra corzinha aqui. Aí, ela me dá essa curva de capital aqui. Aí, isso aqui é o in sample. E aí, out of sample, eu preciso testar também. Aí, eu faço daqui até os dias atuais. E ele me entrega essa curva de capital. Por exemplo, assim. Uma sim. Ou uma que anda um pouquinho para trás, mas recupera. Ou uma que realmente vai mais ainda. Ele vai me entregar alguma coisa. E é nessa alguma coisa que eu acho que eu quero. E isso é o segundo passo, tá? Aí, depois é o teste de robustez. A gente vai fazer um WFA. Que eu não vou entrar nesse assunto agora. Porque é um assunto bem mais complexo. Mas, para você ter ideia. O que eu faço? O que é uma simulação de Monte Carlo? Aí, eu pego, por exemplo. Imagina que, então. Esse robô aqui. Essa configuração específica. É a que eu gostei. Deu top. In sample. Out of sample. Você já aprendeu o que é. Essa aqui passou. Ficou linda. Gostei do resultado. O que eu faço? Eu embaralho todas essas configurações aqui. Tá vendo? Isso aqui é cada input do robô. Que você que tem o Blue 7 já sabe o que é. Entendeu? Então, cada input desse robôzinho. O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele numa simulação de Monte Carlo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Aqui, em vez de 5, vou colocar 7. Aqui, em vez de 5, coloco não. Ou seja, aqui em máximo 100, eu coloco 50, 70. Eu dou uma bagunçada. Em mais ou menos ali, 150 vezes. Ou seja, eu pego mais 150 possibilidades desse robô aqui, dessa configuração, e embaralho elas. E aí, em cima disso, eu traço o meu gerenciamento. Porque ele vai me mostrar que falou, Michael, a pior configuração dessa daqui, bagunçada, deu, por exemplo, menos 7.500 de drawdown, porém, deu um lucro nesse tempo de 75 mil. Dez vezes, é raro isso, vamos jogar para menos. Deu mais 53 mil. Tá bom para você? Pô, tá ótimo. Arriscando 7.500. Depende do tempo também, né? O tempo que a gente otimizou. Vamos por no ano. Ele deu um drawdown máximo de 7.500 e faturou 53 mil. O que eu faço? Pô, apostei nisso daqui. Já quero essa otimização. Então, esse robô aí é o robô que, por exemplo, a Blue 7 é uma dessas que você tem, que nós já temos mais de um ano aí operando com ela. Tá bom? Então, a Blue 7 foi esse passo que a gente fez, né? No caso que eu faço aqui, todo esse processo é o meu trabalho análise de dados. Hoje, no mercado, para ganhar dinheiro, pessoal, vai muito além de um candle, né? Vai muito além de um topo duplo, de um fundo duplo, de uma notícia. Cara, é dados. Dados nada mais é do que vocês sabiam. Isso é fato, tá? Uma vez eu estava negociando um terreno na cidade lá de Balneário Camboriú, onde eu morava. E aí, vou mostrar aqui dessa maneira, vai ficar bem legal. E aí, olha isso daqui que interessante. É a mesma coisa. Inclusive, o McDonald's faz essa mesma análise, tá? McDonald's, KFC. Fazer grandes empresas aí, as maiores empresas do mundo, multinacionais, faz isso aqui. A gente pode procurar sobre WFA, Workforce Análise, tá bom? É uma análise robusta. Vamos lá. Imagine. Então, quando eu estava negociando esse terreno, eu vendi o terreno, um terreno muito bom lá e tal. E aí, o cara queria construir posto de gasolina naquele terreno que eu vendi. E aí, o que ele fez? Ele mandou uma pessoa, ele contratou uma pessoa para ficar das sete às meio-dia. Outra pessoa das meio-dia, das doze às dezessete, tá ok? Foi o que ele me passou. Das dezessete eu indietro, eu não sei. Vou te passar o que ele me passou. E aí, eles ficaram ali, em média, uma semana e meia, duas semanas, calculando o quanto de carro que passava naqueles horários. Por exemplo, aqui, ele falou assim, ó, meu, das sete às meio-dia passa em torno de cento e cinquenta carros aqui. Das meio-dia às dezessete passa em torno de trezentos e vinte carros aqui. Horário de pico e tal, almoço e beleza, barará. Em cima disso, ele pega, por exemplo, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo. E aí, imagine aqui, deu uma média de cento e cinquenta nesse todo. Aqui deu cem, aqui deu cento e vinte, aqui deu cento e trinta e cinco, aqui cento e setenta. E no domingo, que é mais fraco, deu setenta. Então, foi uma média de cento e cinquenta carros. E aqui ele faz a mesma coisa. Isso, pessoal, qual que é a probabilidade de um cara abrir um negócio furada nesse... Claro que eu tô falando uma análise, não tô falando apenas uma, não tô falando... Poderia ter que fazer muito mais testes, né? Tipo assim, qual que é a probabilidade de um cara abrir um posto de gasolina com esses dados aqui? E fala, pô, se cento e cinquenta carros, a média por dia, de trezentos e vinte, né? Uma média aí de quatrocentos e setenta carros por dia, quatrocentos carros por dia. Se ele abastecer dez por cento disso, aí é conta, aí é matemática. Dez por cento disso e tal, 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 ele chega num número. Isso aqui, ele vai chegar num número. Então, essa matemática dá uma certeza maior de que aquele ponto é um ponto bom ou um ponto ruim. Entendeu? A mesma coisa é no mercado financeiro. A gente tem teste. Isso aqui, pessoal, cada pontinho desse aqui é um teste que foi feito do meu robô nesse período de tempo. E aqui ele me mostra, olha, Michael, os melhores resultados pra você foi em 3.07, né? De fator de recuperação, ó, tá vendo? Fator de recuperação. E mais ou menos com mil quatrocentos e sessenta passagens. Qual que é as passagens? Isso aqui. Qual que é o fator de recuperação? Isso daqui. Então, muitas pessoas vão validar um robô, olha, isso aqui. Nossa, 6.06 deu top, 15% de drawdown, faturou cento e vinte e quatro mil. Cara, não é isso. De repente, esse robôzinho aqui de 3.38 com 57.256 que faturou 38 mil, ou seja, três vezes a menos, ele é melhor. Ele é melhor. Então, esse é o meu papel pra quem tem a Blue 7 faturando hoje. É isso aqui que eu faço. Um dos passos, né? Então, a simulação de Monte Carlo, ela deu isso que eu te falei pra você. E a Workford Análise é uma análise que grandes empresas fazem pra instalar pontos. McDonald's faz isso com muita maestria. Eles têm uma lista enorme de pré-requisitos que tem que passar pra que aquele ponto valide. Pra que aquele ponto seja um ponto bom. Por que que você acha que os McDonald's do país e do mundo estão nos melhores pontos da cidade? Você sabia que o McDonald's só perde em ponto pras igrejas católicas, que é no centro? Aham. Eu já li livros falando sobre isso, estudando sobre WFA, que a comparação foi essa. McDonald's só perde em pontos de localização pra igreja católica, que são só centros da cidade. Entendeu? Então, eles são muito bons nisso. Por que que eles são bons nisso? Eles são bons em fazer um bom hambúrguer? Não, pessoal. Vai muito mais além do que um bom hambúrguer. É igual falar pra ti assim, nossa, eu tenho uma assertividade de 60%, porém eu tenho um outro robô de 99%. Qual que você vai? Você vem seco aqui, ó, né? De 99%. E se eu te falar que esse aqui muitas vezes é melhor do que esse aqui? Porque não é assertividade, ou seja, não é um bom hambúrguer. É um bom hambúrguer com uma boa localização, com um bom preço. Entendeu? É um monte de coisas que vai muito mais além do que uma simples otimização. Por isso que quando eu falo que quando você tá batendo um olho no gráfico, que você viu ali, fez um backtest visual de mais ou menos 15 dias, 10 dias, isso não é nada, pessoal. Eu já invalidei backtest de 2 anos, 1 ano no day trade, tá? Swing trade é mais. Swing trade tem backtest até de 13 anos. Desde 2010, 14 anos já. Entendeu? Então, tipo assim, 1 ano não é nada. Não. 1 ano aí você vê ali o mercado, nossa, é um risco absurdo. Agora, olha isso daqui. Olha o que é um robô hoje. Olha isso aqui. Tudo isso aqui é coisas que eu tenho em mãos pra poder vir testando. Porém, olha isso daqui. Olha essa curva de capital. Robô de arbitragem. Aldecade, AldNZD, NZDecade. Bom, ele roda os três ativos em conjunto. E olha essa curva de capital. Detalhe, aqui tem o em sample, out of sample e já tem teste robustez. O que é o teste robustez? Jogar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, igual eu falei pra você pegar as configurações e dar uma bagunçadinha. Eu faço isso aqui de forma manual e depois eu jogo na Quantity Analyzer, que é essa outra ferramenta aqui. Às vezes você já até viu já uma ferramenta que eu tenho, que eu mostro uma bagunça de coisa. Eu não vou entrar nesse assunto agora, senão vai ficar mais extensa ainda o vídeo, tá? Mas aqui, ó, é um Blue7, ó, é um Blue7 rodando três ativos. A UDECADE, deixa eu escrever aqui, ele roda A UDECADE, A UDNZD e NZDECADE. Esse é um dos, tem muito mais por aí. Quem tem Blue7 Pro, tem uma mina de ouro na mão, porque tem muito mais coisas por vir ainda, né? Esse aqui foi só mais uma que ficou pronta. E olha esse resultado aqui, pessoal. Ele faturou, ele faturou 34 mil, na verdade é 99, né? Só que aí líquido mesmo foi 34 mil. Ele teve um pior cenário de 5,883, entendeu? Pra um fator de recuperação de 5,80, que é muito bom. O índice Sharpe de 1,15 também é ótimo, entendeu? Um total de 61 mil negociações, isso em quatro anos, tá bom? Maior lucro da operação, 800, e a maior perda, 137, ok? Então, cara, só tem coisas boas aqui pra nós, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante. Aqui são todos os meses fechando positivo, ó, vocês estão vendo? Tá? Não, olha isso aqui, isso aqui, mas são coisas assim que é pra encher linguiça pra um cara que quer comprar um robô, quer ficar te vendendo isso aqui, né? Ah, olha aí, assertivo, isso aqui tem. Cara, eu prefiro que você olhe isso aqui, ó. Pior cenário. Pra quem roda numa conta Cents, você tem 10 mil, entendeu? Você tendo 10 mil, você tá tranquilo pra fazer dinheiro, no caso de uma conta de 100 dólares, que é uma conta ProCent, você tá tranquilo pra fazer dinheiro com esse operacional. E você teve um faturamento aí de 34 mil. Ou seja, 6 vezes, 7 vezes mais o pior cenário. Isso tá bom pra você? É o que eu sempre pergunto, pessoal. Você não precisa saber de entender de nada. A matemática não mente, né? Matemática é bem, bem, bem coisada. Pior cenário. Lembrando que você pode operar com 100 dólares isso aqui, que você vai ter 10 mil em uma conta ProCent. E melhor, né? Lucro. Lucro real, vamos chamar isso aqui. Por quê? O lucro líquido é o lucro real. Tá ok? Então, isso aqui é Blue Seven. É um trabalho detalhado, é um trabalho passo a passo. É um trabalho, assim, que... Pra quem gosta, é pra igual no meu caso. Pra mim, é prazeroso fazer isso, né? É prazeroso mesmo. São coisas, assim, que eu tenho comigo, assim... Cara, é um prazer imenso. O primeiro, lucrar para as pessoas, né? Em primeiro lugar, lucrar para as pessoas. Isso aí, pra mim, é fenomenal, entendeu? E em segundo lugar, eu obtei esses resultados pra mim também, né? Quem viu aí, quem vê meus lucros aí que eu posto lá no grupo, é... A gente ganha dinheiro na bolsa, vive disso aqui. E obtém lucros com isso aqui também, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Pra quem não sabe, esse é o Blue Seven Pro, né? Uma versão do robô que a gente trabalha de maneira... Ou operando um ativo, ou dois ativos, ou três ativos, ou quatro ativos, ou... Enfim, quantidade de ativos que você quiser. Arbitragem, sem arbitragem. Como que você faz isso daqui? Muito simples. Imagina que eu quero operar aqui, por exemplo, o EURUSD... Com USDCAD, com... Sei lá, USDCHF... Com... GBPUSD. Pronto. Eu vou jogar esses ativos aqui, e eu vou traçar um diferenciamento pra mim. Se você entende dos ativos, de todos esses ativos, você pode fazer muita coisa boa por aqui. Mas se você não entende, aí você tem que pegar as validações prontas que a gente entrega. Entrega uma de arbitragem, né? Agora, e uma padrão. Que é a Blue Sevenzinha Pro lá, que é linda de ver, fatura uma grana aí pra nós. Todo mundo aí faturando dinheiro. Tem gente que já bateu, ainda estamos no segundo mês do ano, tem gente que bateu mais de 50%. Só que estão alavancados, já tô avisando. Pessoas assim estão mais alavancadas. Não recomendo alavancagem. Tá ok? Então, você pode fazer muita coisa com isso aqui. Muita coisa mesmo. É um robô completo que dá uma grana legal pra todo mundo que deseja ter uma rentabilidade boa com um robozinho. Bem tranquilo, entendeu? Então, pessoal, isso aqui é Blue Seven Pro. Essa é a diferença grandiosa de um Blue Seven padrão pra um Blue Seven Pro. Ou realmente da Blue Seven, que é o nosso robô, pra qualquer outro robô. Claro que a gente tem muitos outros robôs e bons também. Só que se tratando de day trade em Forex, isso aqui supera qualquer coisa. Beleza? Tem, poxa, tem afastamento. Tem tanta coisa aqui que vocês não têm ideia. Cara, isso aqui é um playground isso aqui pra mim. É um playground. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partir de hoje, a Blue Seven Pro realmente está disponível. Pra quem já tem algum produto da Take M7, ela vai sair num preço especial. É só entrar em contato comigo, tá bom? Que eu vou estar passando valores de como que funciona tudo certinho, beleza? Sucesso pra você. Bons trades. Espero que eu tenha passado algum conteúdo pra você de relevância. Que talvez você está perdendo dinheiro ou também pensando que mercado financeiro não dá pra ganhar dinheiro. Mas isso aqui que eu passei pra vocês realmente é uma aula que pessoas pagariam caro pra aprender. E garanto pra vocês, né? Nem 10% de tudo que eu aprendi no decorrer dos anos aí. Tanto apanhando sozinho, com pessoas me ensinando, dentro e fora do país. Enfim, tentei passar alguma coisinha aqui pra vocês, beleza? É isso aí. Sucesso pra vocês. Bons trades. E qualquer coisa, eu estou à disposição. Se você quiser adquirir o Blue Seven, pode me chamar. Fala que você veio através desse vídeo. Que a gente vai fazer um negocinho bem bacana pra você, beleza? É isso aí. Sucesso e bons trades pra você. Tchau, tchau.